Foi realizado na tarde deste domingo no Lago Bom Sucesso o 16º SIPA, o Campeonato de Aeromodelismo. Foram dois dias de competição onde vários profissionais de todo o Brasil estiveram participando. As expectativas foram alcançadas, nós acreditamos que tenha sido uma das melhores provas que nós fizemos já em Jataí. Nós estamos no décimo ano da edição desse evento aqui e vieram vários pilotos de vários locais do país, do interior de São Paulo, de Goiânia, Brasília, Minas Gerais, enfim, tivemos um grande número de participantes. Você está me falando que aqui em Jataí tem uma das melhores pistas do Brasil, é isso? Jataí tem uma das melhores pistas, mais bem localizadas e Jataí conta com uma infraestrutura muito boa para receber as pessoas. Eles adoram o Lago Bom Sucesso, o clube de águas termais, a rede hoteleira que tem se desenvolvido muito. Então Jataí hoje é um atrativo para que as pessoas venham praticar o esporte aqui. Jataí, explica para a gente por aqui, como é que funciona o aeromodelismo? Como é que é? O aeromodelismo de voo circular, ele consiste no aeromodelo que é pilotado por um cabo de aço. Então é uma modalidade que existe desde os anos 50 e que no Brasil ela sempre foi muito difundida. Então é uma modalidade bem mais barata que o rádio controlado e que proporciona uma sensação muito grande porque você fica conectado ao avião fisicamente. Então quando o avião sofre qualquer influência do vento, por exemplo, a sensação, você sente ela totalmente nas mãos. Então é uma modalidade muito interessante. Você estava me falando que tem profissionais aqui que já praticam há muitos anos, mas tem jovenzinhos também de até 13 anos. Isso, nós temos jovens de 13, 12, 13. A partir dos 6 anos já dá para começar a pilotar. E nós temos uma escolinha aqui em Jataí que funciona no Lago Bom Sucesso, sábados à tarde e domingo de manhã. Então ensinamos sem custo nenhum todos os interessados que querem aprender a voar um aeromodelo. No caso você já é um profissional, Carlos. Que tipo de dicas você dá para quem está começando? Eu acho que principalmente treinar. Qualquer modalidade você tem que se dedicar, treinar, aprender sobre aquilo que você está fazendo. Porque isso envolve motores, envolve aerodinâmica. Então tem que estudar. E gostar daquilo que faz. Eu acho que com isso logo o piloto vai aprendendo as manobras e se transforma em um grande competidor. Como é que é quando o avião cai no chão e se espedaça? Acontece muito. Principalmente porque está voando e realmente se houver algum problema mecânico ele vai para o chão. Quando acontece isso é triste, né? Porque a gente perde o avião, às vezes perde o motor também. Mas graças a Deus nós não tivemos nenhum problema de lenha, de quebra nesse campeonato. No total, 18 competidores participaram desta edição do campeonato, divididos em quatro categorias. E segundo o diretor técnico da Confederação Brasileira de Aeromodelismo, que é quem estava julgando os competidores, Jatay tem fortes candidatos que podem se tornar destaque internacional. As categorias de acrobacia são divididas em quatro categorias, na verdade, que é a partir do iniciante, que são manobras mais fáceis, e vai avançando com intermediária, a Minify e a Fai. A Fai é o top, que é onde tem todas as manobras que completam a gama que a gente participa. E quais são os critérios utilizados na hora da avaliação? Então, a nota a gente dá de 1 a 10. Então, o piloto decola já com uma nota 10. Iniciando a manobra, a gente vai tirando os pontos de acordo com os erros que ele vai cometendo. Então, pode perder meio ponto, pode perder um ponto, três pontos, depende do erro que ele vai cometendo durante a execução da manobra. Como é que é? Tem uma sequência de manobras? Isso, é uma sequência de 15 manobras, que é, na verdade, 16 com o pouso, que é mundialmente conhecida, não é só aqui no Brasil que a gente pratica ela, é no mundo inteiro, porque é regida pela Fai, que é a Federação Internacional. Como é que estão os competidores aqui de Jatai? Estão bem, o Carlos Grat está bem, o Patrick também, pessoal que treina sempre, que está sempre competindo, inclusive com a gente lá em São Paulo, em outros estados aqui do Brasil. E o resto, o restante é o pessoal que vem de fora, está sempre junto, sempre treinando, e vem aqui para mostrar o treino que fez inteiramente. Osni Renato veio da cidade de Botucatu para participar do evento. Há mais de sete anos participa desse campeonato em nossa cidade, e fala com orgulho dos 30 anos que já pratica a modalidade. Desde pequeno a gente já via aviação, sempre gostei de aviação, e próximo à minha residência tinha o pessoal que praticava essa mesma modalidade. Então, vendo a modalidade e tendo cada vez mais vontade de praticar, a gente começou aos 10 anos de idade, e agora, com 30 anos de prática, é como um vírus isso, ele vicia, a gente acaba fazendo isso, praticando sempre, e cada vez mais agregando os amigos e participando das competições, mesmo com a distância grande. Você veio de longe, então, para estar participando dessa competição? Sim, são 950 quilômetros da minha cidade, e todo ano que é possível a gente vem aqui para Jatai. A cidade é muito bacana, a gente gosta muito, a recepção do pessoal é muito boa, a pista é excelente, então, é legal que o pessoal tenha um suporte bacana da prefeitura, para que tenha esse local muito especial para a prática do nosso esporte. E as crianças não ficam atrás também, não. Victor veio de Goiânia para disputar o campeonato, e já está entre os profissionais, com apenas 13 anos de idade. Eu gosto muito desse avião, foi meu pai que me deu, ele que fez, então, eu guardo com muito carinho, cuido dele com muito carinho também. Como que surgiu essa vontade em você em estar praticando esse esporte? Ah, o meu pai me mostrou o esporte, eu achei interessante o jeito que o avião voa, o fato de ter um avião ali controlado por um cabo, eu achei interessante, e quis participar. Já tem 7 anos que você pratica, então começou bem novinho? É, com 6 anos eu já comecei, Eu era bem pequena e a gente voava num campo de futebol, de terra, que tinha lá perto da minha casa. Como é que é para você estar participando desse campeonato? É interessante, porque a gente está convivendo com pessoas boas, bondosas, solidárias, a gente está sempre aprendendo aqui novas técnicas e ganhando experiência. Como é que é? Você quer levar um troféu daqui? Ah, eu quero, né, mas tem que ver o que o juiz vai dar para mim. Faz mais ou menos um ano que eu comecei. Como é que é? Você está gostando? Então eu comecei por causa que eu via meu pai e eu gostava, aí eu tive a vontade de aprender. Então você pegou esse exemplo do seu pai? É. E você, Pedro Augusto, já tem um ano também que você já participa? Sim, já faz um ano, e tipo, eu vim aqui de inspiração do meu padrinho, está ali, e a gente fica aqui brincando, isso daqui é a melhor coisa que tem. Ou seja, você gosta então? Nossa, demais, muito. Você pretende então se tornar um grande profissional? Ah, um dia eu chego lá. Ah, um dia eu chego lá. Obrigado.